E hoje eu vou mostrar pra vocês a primeira colheita da minha pitaia plantada em vaso, é isso mesmo. Eu já mostrei pra vocês aqui como que faz mudas, como você faz a polinização artificial, como você faz pra você cuidar da sua pitaia também. Então enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês com todos os detalhes como tá a produção dessa minha pitaia aqui. Lembrando pessoal que ela tá num vasinho de apenas 20 litros aí ó. Olha só que gracinha. Vou pegar o fruto aqui, esse grandão aqui. Ele já tá maduro quando ele tá nesse aspecto aqui, tá vendo? Os outros aí estão amadurecendo ainda. E olha só pessoal, que incrível. Depois de usar a adubação aqui do cantinho de casa, olha só. Tem mais flores que vão surgir aí pra gerar mais frutos. Eu tenho certeza que você nunca viu uma pitaia plantada no vaso aí com tantos frutos igual essa pitaia aqui. Então pessoal, bora pra abraço aqui, vamos colher e vamos ver se essa pitaia tá saborosa ou não. Pra incentivar você a cultivar aí frutíferas e pitar aí em vaso também. Então eu vou retirar aqui o fruto aqui e vou ensinar pra vocês qual que é a forma correta de tirar também. Olha só como é que o fruto tá bem grande em relação a minha mão. Tirar é muito simples, vai só sacar aqui e girar o fruto. E não vai danificar o seu pezinho aí. Legal demais né pessoal? E essas outras aqui vão crescer ainda pra não poder colher. Então vamos embora aí pra gente poder partir e apreciar a nossa pitaia. Então aqui agora eu vou partir ela. Acabei de tirar o restinho da flor dela aí. Pra gente poder apreciar. Vou partir ela no meio mesmo. Ela aqui pessoal tá pesando em torno aí de uns 500 gramas, tá? Vou partir aqui. Olha como é que tá suculento. Tá muito suculento mesmo. Tá bem madurinho, olha só pra vocês verem. Vamos partir mais um gomo aqui. Fica mais fácil pra ele poder apreciar. Agora vamos provar pra saber se ela tá saborosa ou não né? Então agora aqui eu vou apreciar pra saber se ela tá saborosa ou não. Vou até me pitar aí do ladinho das outras pitaias aqui né pessoal. Pra gente poder apreciar com estilo ó. Pessoal. Uma delícia maravilhoso. Nossa. Maravilhoso pessoal. Vale a pena demais.